Diversão e aprendizado para os moradores do bairro Jardim do Trevo em Governador Valadares Eles participaram da quinta edição da Rua de Lazer Um programa que promove ações de integração e informações para a comunidade em parceria com uma universidade Pula-pula, teste de equilíbrio, circuito psicomotor e o principal, conhecimento e informação Foi assim parte do fim de semana das crianças e moradores do bairro Jardim do Trevo Em Governador Valadares O evento faz parte da quinta edição da Rua de Lazer Um programa cujo objetivo é promover ações de integração e informações para a comunidade Representantes de 14 cursos da Univale estiveram presentes O Samuel estava participando e disse que encontros como esse podem levar as pessoas a ter acesso a um novo mundo Eu acho que com essas dinâmicas que estão tendo nessa escola aqui Pode beneficiar um bom físico, pode fazer com que elas tenham mais essas atividades Tanto em casa, tanto aqui E talvez com essas brincadeiras elas podem até ter uma chance de algumas delas, mas quase todas Pode até tentar sair do celular, né? Se os pais ajudarem, se os pais poderem fazer isso com elas Elas podem até conseguir fazê-las saírem um pouco da tela do celular, né? Porque essa geração de hoje aí é difícil Uma das temáticas abordadas neste ano é a saúde mental das pessoas E dicas que contribuem para uma gestação mais segura para as mulheres Supervisionado por um profissional de psicologia O representante de turma e estudante da área, Patrick Júnior Fala sobre a dinâmica repassada a quem estava presente Nós do curso de psicologia estamos inseridos aqui hoje com duas dinâmicas, né? Uma exclusiva para gestantes Que através da pescaria elas vão responder perguntas sobre o processo da gestação Cuidados antes, durante e pós E também estamos aqui hoje com uma roda de conversa sobre saúde mental Para desmistificar e trazer verdades sobre como é e como ter uma saúde mental de qualidade Responsável pelo setor de enfermagem do Posto de Estratégia da Saúde da Família Renata comemora a adesão das pessoas ao programa de incentivo ao crescimento Tem um público muito grande que tem uma adesão a esse projeto, né? É a quinta de lazer da Unival, é a primeira aqui no bairro A gente conseguiu trazer, se não me engano, 14 cursos Para poder mostrar cada um com oficina diferente Para poder fazer atividades com essa população E mostrar várias possibilidades de ação mesmo Então vamos ter educação física com brincadeiras para as crianças Vamos ter a parte de saúde, a parte farmacêutica Vai estar orientando sobre questão de medicação, nutrição, sobre alimentação Então a gente vai abranger todo o público que chegar aqui O idealizador deste projeto é o Cláudio Machado Para ele, as atividades que são realizadas contribuem para a evolução da população do bairro como cidadãos A gente tem atividade para todas elas, né? E tem o curso de odontologia, por exemplo, que está trazendo uma escovação supervisionada Onde vai fazer uma triagem para encaminhar também essas crianças Que possivelmente tenham alcar e tenham algum problema de saúde bucal Lá para atendimento na Unival Tem o curso de nutrição que está logo aqui atrás, que está trazendo informações nutricionais O curso de medicina, curso de enfermagem, curso de fisioterapia Que está trazendo massagem e chantala Ensinando a fazer massagem e chantala para os bebês Então são diversas atividades que estão envolvidas para trazer à comunidade Aquilo que a Unival tem de melhor Depois de conhecer o estande da nutrição, medicina, odontologia, farmácia e outras áreas de diversos cursos A Sara já até decidiu qual profissão vai exercer no futuro Ela quer mesmo é ser cantora Vale até pegar o microfone do repórter e dar uma palhinha Olha só Mas o que você mais gosta? Eu gosto de cantar E você fica feliz? A ele é a glória e o louvor E você fica feliz? Obrigado.